Você que tá no chat, e aí, pra onde vai a sua torcida? Um pra Matias Bonano, dois pra... Curto, Alpera o primeiro milagre! Vem cruzamento do Matias Bonano, jogada ensaiada! Afasta dali, Paulo Neto, sobrou de novo, olha a Argentina! A Argentina! Gol! Argentina! Matias Bonano! Taque brasileiro. Vem o brasileiro procurando na saída de bola, o jogo começa dramático, quem perder dá adeus, quem perder não vai pra Londres, quem vencer garante 50 mil reais, e a passagem carimbada, é tudo ou nada! Vem Paulo Neto, vem Brasil trabalhando, Ronaldo capricha, Paulo! Nossa! Piaula! Piaula! Paulo Neto! Brasil! Um monstro sem piedade dentro da área, ele empata o jogo! É realmente uma aula de Paulo Neto no ataque, ele fez muito bem isso na sexta-feira e hoje, aqui no domingo, ele vai... Um primeiro tempo corrido, um primeiro tempo, a gente pode ver um a um, mas é aquele um a um bem movimentado, os dois times se propondo a jogar pro ataque, os dois times se propondo a ir pra frente e não ficar segurando muita bola. E lá vem o brasileiro, e lá vem Paulo Neto. Vem Canadense Davis do bairro de Munique, manda afundar o Pelé, o passe é bom, olha o Brasil, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Brasil! Paulo Neto! Ele vira o jogo pro Brasil! Londres, quem vencer vai pra Londres e põe 50 mil reais no bolso. Vem Cristiano Ronaldo, vem Argentina chegando com perigo, pode ativar o player lock, Paulo Neto deu carinho, a penalti para a Argentina, eu quero mais... Se o chat quer vário, digita um! Matias Bonano na bola, eu não sei se pegou na bola, vem Cristiano Ronaldo! Matias Bonano é o fantasma deles brasileiros, empata o jogo, complica a vida do Brasil... Uniforme escuro brasileiro, o time da Argentina com uniforme branco e azul, você tá vendo na tela, vem chegando o brasileiro Cristiano Ronaldo, fez o elástico inverso, bora Paulo, chegou bem, fake shot, arrastou, bem na marcação, o Davis da bola só pro Neymar Totsky, recomeça com o golete moments, abre no Bruno Fernandes, Fernandes Totsky, trabalha, vem Ronaldo, fake shot elástico, vai Brasileiro! Brasil! Goool! Brasil! 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 Passou de novo, jogada ensaia do brasileiro, domina a pele, bateu pro gol, a bola explode, ele poderia ter batido no gol, não tinha ninguém praticamente ali, o Paulo Neto agora vai cadenciar, vai ficar, o Matias Bonano tenta pôr pressão, o Paulo Neto ameaça fechar o caixão, capricha Paulo! Vamos! Brasil! 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 Carimbou! 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 Carimbou, Anjordi! Paulo Neto! É! Mais um brasileiro, aí pro Mundial em Londres, eliminando o Matias Bonano, num 4x2, num jogo gigante, num jogo inteligente, num jogo que ele ganhou, na tática! Natalio prendeu o Matias Bonano, que não esperava com que o Paulo Neto viesse, e pode vir mais gol, o Anjordio já completo! Paulo Neto agora com 88, o Matias Bonano que veio para o Brasil jogar! O hérbito paralisa e pega falta! 89! A bola fica com o brasileiro, o Matias Bonano gesticula, vai voltar para a Argentina sem o passaporte carimbado, o brasileiro vai classificando, a Argentina consegue o gol! todo o último minuto praticamente, mas agora é tarde! Agora é tarde! Paulo Neto! 50 mil garantido! E você vai para Londres, Paulo Neto! Vibra, garoto! Caruaru tá contigo! Matias Bonano põe a cabeça, tá desesperado! Vai voltar para a Argentina sem nada carimbado! O passaporte! É o passaporte! É o passaporte! É o Paulo Neto! Representa o Brasil em Londres! Monstro! Monstro! Não tem jeito cara! O... 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 O...